Beleza, Max. Pomeu biscoito, tomou leite. Agora, vai dormir. Vai dormir! Olha, eu quero escapar. Sonho, sonho, e já sonho, 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 sonho. Cai no sono, vai dormir. Sonho, sonho, seu guri. Sonho, 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 sonho. Vai dormir, ou se não, vou te dar um pancadão. Sonho, 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 sonho. Dorme aí, mas cuidado, o perigo mora ao lado. Sonho, 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 sonho. Não desista, vamos lá. Copo d'água, pode tomar. Sonho, 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 sonho. Tchau, tchau.